É pessoal, semana do consumidor começando e já tem promoção na área, então eu vou te trazer um vídeo pra vocês Poco X6 Pro, que é um dos celulares que vocês mais pedem, mais querem comprar, muita gente tá desejando comprar esse celular às vezes tá precisando trocar ou tá querendo mesmo, porque realmente uma das melhores opções pra você comprar hoje tá nos menores preços possíveis. Antes de eu mostrar o preço, olha só, pra quem não conhece, esse é o Poco X6 Pro um dos celulares mais potentes e baratos do Brasil, não tem outro. Além de ser lindão, tem essa cor amarela que é a traseira de cor, nem todo mundo gosta, mas eu acho legal, botãozinho aqui da cor do smartphone da traseira olha só essa tela, tela AMOLED, contagem de atualização de 120 Hz, brilho de 1800 nits, ou seja, pra você usar na luz do sol a melhor tela que você poderia ter no celular, roda todos os jogos e aplicativos, no caso aqui eu tô com o Call of Duty aberto inclusive, só reconectar o servidor aqui, nem vou entrar numa partida, mas vou mostrar a resolução que eu consigo rodar ó, áudio gráfico, consigo rodar qualquer jogo no máximo, porque ele é muito potente, tão potente quanto um iPhone 15 da vida só que a diferença é que ele custa R$2.500, custava R$2.500, né? Na verdade R$2.600 é o preço que você encontrava ele em todo lugar, mas hoje tem um cupom de desconto lá no Mercado Livre, o link tá aí pra vocês na descrição deixa eu mostrar pra vocês, olha só, eu até coloquei na minha conta do Mercado Livre pra mostrar deixa eu diminuir o brilho aqui pra gente conseguir ver certinho e infelizmente a gente não tem muitas unidades nesse preço, ó, R$2.530, porém, ó, tem 23 unidades disponíveis então se você clicar aqui em comprar, o link tá na descrição e o nome do cupom também, aí você só copia ó, não quero garantir estendida, vou selecionar esse endereço aqui, ó lá, continuar eu desço aqui embaixo, ó, e você clica aqui, ó, pra aplicar o cupom, o meu já tá aplicado, ó, menos 100 e fica por R$2.430, é o menor preço até hoje do Poco de 6 Pro, se você quiser comprar é uma grande oportunidade, você fala assim, poxa Lucas, mas esse cupom é só Poco de 6 Pro, só consigo comprar ele barato? Não, você consegue comprar qualquer coisa a partir de R$1.299, então tá o nome do cupom e o link pro Mercado Livre na descrição outro smartphone que tá com preço bom, que compensa muito, é o Galaxy A34, esse celular tem a proteção contra água tem a mesma tela que você tem no Poco de 6 Pro, também tem o leitor digital aqui na tela, é super potente tem câmeras muito boas, é, eu recomendo demais esse smartphone também, e ele também, menor preço histórico você sempre encontra ele por R$2.400, hoje, o preço dele, você sempre encontra ele por R$1.400, hoje você consegue comprar ele por R$1.250 vou deixar o link dentro da descrição também o cupom, e o outro celular é o iPhone XR cara, o iPhone XR R$1.400, o iPhone XR só existe o usado, porém você comprar no Mercado Livre, você tem a garantia de 7 dias pra você devolver se você não gostar, e dependendo do vendedor, 90 dias de garantia então isso é sensacional, e é o menor preço que já existiu, então corre, pena que tem poucas unidades de cada modelo então se você quer, manda no grupo da família, manda pra quem tá precisando, corre que tem o link na descrição deixa o like, é só hoje, por algumas horas, então corre, deixa o like aí, pessoal, valeu! Tchau, tchau!